Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje com o novo evento Ninja Humble, que seria o evento das minhocas ou das cobras ninja Mano, tem um monte de cobra ninja pra liberar, eu já liberei a primeira, então bora dar um play e bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá Começando aqui com a super cobra ninja, mano, olha que massa, velho Ela tem uma mascarona maneirona e tem uma faquinha atrás do rabo, cara, bem no finalzinho dela Mano, bora me tá com essa nova skin rara nesse novo evento das cobras ninja Então meu primeiro objetivo vai ser chegar em primeiro lugar e conhecer o novo ceifador Então elimina aqui, já vem aqui, já pega toda a massa dela Já vem pra cá, vai acabar a invisibilidade E já tô com 200 pontos Eliminei essa daqui, boa demais Mano Que massa essas cobras ninja Vamos lá, já tô em primeiro lugar Sexto lugar Mano, vamos tentar jogar também sem usar toda hora a invisibilidade, cara É bom jogar sem a invisibilidade O problema da invisibilidade é que acaba do nada Acaba do nada e você se lasca Mano, olha o tamanho do primeiro lugar Eu eliminei esse cara aqui Sai fora, caraca Sai daqui, cara Caramba, mas não tem invisibilidade Eu queria pegar a invisibilidade pra matar o primeiro lugar E ficar em primeiro lugar Aqui, ó Pegou Cadê o primeiro lugar? Vem cá, seu bestão Caraca, por isso tá mais difícil? Sai fora, rapaz Cheguei em primeiro lugar Agora é minha hora de eliminar a cefadora Cadê? E aí, cefadora? Olha que massa, velho A cefadora parece aquela cobra mais rara Eliminada A cefadora parece aquela cobra mais rara, mano Aquela cobra negra que eu usei na última partida Vamos lá 2 mil pontos Primeiro lugar Elimina essa daqui Boa demais Já pega toda a massa Elimina essa daqui Boa demais Já pega toda a massa E daqui a pouco aparece o próximo cefador Vamos lá Pega a invisibilidade Já vem aqui Elimina a cobra prateada Pega toda a massa Vem aqui na cobra De ouro Elimina ela Vem aqui na cobra De bronze Elimina ela Pega aqui Elimina essa E daqui 15 segundos Tá aparecendo Novamente O super cefador Elimina Hanzo Hanzo Rissori Caraca, velho Olha o nome desse cefador Quatro tiros Para eliminar ele Vamos lá Um tiro Cadê o outro? Aqui Dois tiros Dois tiros Agora acabou a invisibilidade Lascou, velho Lascou Lascou, mano Três tiros Mais um tiro E ele tá eliminado Lascou, mano Se eu não pegar a invisibilidade Eu não vou conseguir eliminar ele Pega aqui Virou E agora eu vou em direção Ao lugar que eu elimino ele Rapidinho Boa demais Segundo cefador Eliminado Eu venho no trilho E vou pegando Toda a massa dele Mano, ó Já eliminei Dois cefadores Vamos ver Quantos cefadores Eu vou conseguir eliminar Acho que o meu record É seis, hein, velho É muito difícil Eliminar mais que seis Boa É muito difícil Eliminar mais que seis cefadores, cara Então bora chegar A cinco mil pontos Pegou aqui Já vem Já elimina esse Já vem aqui Eliminar esse Eliminar esse Mano, será que nessa partida A gente consegue eliminar Sete cefadores? Meu recorde eu acho que é seis ou cinco Vamos tentar eliminar Sete cefadores, cara É muito difícil O cefador vai ficando cada vez mais difícil E a vida dele vai ficando cada vez maior, velho Bem-vindo Hanzo Rissori Pensa num cefador maneirão Pega aqui Pega aqui Pega aqui Ó, tem seis vidas agora, cara Eu acho que o máximo dele é seis vidas, né Eu não lembro, mas eu acho que o máximo da vida cefador é seis vidas mesmo Ó, acabou Esse que é o problema, velho Acaba muito rápido Tem... Nossa Reanima Mano Caraca, hein Que vacilo Tô de volta E calma Só eliminei dois cefadores e já morri Mas tô de volta com a minha vida extra Sorte que tem vida extra e eu consegui voltar com seis mil e quinhentos pontos Mano E anima, tem chance? Caraca, mano Mano, sorte que tem vida extra e eu consegui voltar com quase sete mil pontos E pelo jeito desse lado aqui é cheio de... De poção da visibilidade, cara Mano, bora lá Deixa eu eliminar essa minhoca de ouro e pegar toda a massa dela E vamos chegar a dez mil pontos Eu eliminei só duas vezes o cefador E eu queria muito, cara, eliminar três vezes Mato preguiça Boa Será que a gente consegue eliminar o próximo cefador com dez mil pontos, cara? Vamos tentar só eliminar essa gigantesca aqui Dá licença Eliminada Agora eu venho aqui e eliminar a faquinha bestona Eliminada E eu tenho onze segundos pra chegar a dez mil pontos Não vai dar, deixa quieto Sai fora Bora eliminar o cefador Nove mil pontos E rapidão, olha, ele tá com seis vidas Bora eliminar o terceiro cefador Cara, o grande problema tá sendo que a invisibilidade tá acabando muito rápido, cara Caraca, que rápido que acaba essa minha invisibilidade Já pega aqui, ó, boa demais Tirou, boa demais Agora tem que sair Não adianta eu tentar que vai acabar essa minha invisibilidade e eu vou morrer Mano Não, velho, o cara conseguiu me passar Como assim, velho, o cara tá mais rápido do que eu? Como assim? Mano, seis vidros O cefador me alcançou na velocidade e nunca tinha acontecido isso O jogo tá ficando cada vez mais difícil Será que é porque o cefador é uma minhoca ninja, cara? Uma cobra ninja? Bom, o que importa é que eu cheguei a dez mil pontos Que era o objetivo, o primeiro objetivo Olha lá, quase que eu morri de novo E, mano, só consegui eliminar dois cefadores até agora Não sei o que que tá acontecendo, velho E lá vem novamente o cefador Eu não sei o que tá acontecendo A minha invisibilidade tá acabando muito rápido E eu tô perdendo pro cefador toda hora, cara Ainda mais o cefador que tá super ligeirão O cara tá correndo pra caramba Ó, pegou a invisibilidade Agora vai, velho Agora eu vou conseguir eliminar ele Ele tem seis vidas, cara O cara tem muita vida Agora dei sorte, hein Nasceu tudo um perto do outro Caraca, acabou Acabou a invisibilidade Eu vou voltar Pegou, lascou Lascou, lascou Eu não acredito nisso, velho Pegou, boa demais Agora eu venho E vou eliminar esse cefador ninja aqui Caraca, velho Que cefador rápido, velho Eliminado, boa demais Terceiro cefador eliminado Quase 12 mil pontos Vamos atrás do segundo lugar Só vê o gigantão que é o segundo lugar Será que é esse daqui? Não é, mas esse daqui dá pra eliminar também Ó o XD aqui Ó o XD aqui Eliminado Vem e pega toda a massa 13 mil pontos Vem aqui e elimina o segundo lugar Que boa demais Vamos sempre eliminando o segundo lugar, cara E logo logo vai aparecer O quarto cefador Lembrando que o meu recorde foi Seis cefadores E parece que é fácil Mas a coisa mais difícil do mundo É eliminar seis cefadores, cara E ó, e daqui a pouco Eu tô desbloqueando a nova skin, hein Já coloquei 44 estrelas ninjas E precisa de 65 Então logo logo Eu tô liberando A próxima skin rara E lá vem O bichão do cefador, cara Lá vem O bichão do cefador E vou morrer Morrer Mano, o cefador Tá conseguindo me eliminar Ele tá sendo mais rápido Que nunca aconteceu isso O cefador ser mais rápido Que a gente, velho Caramba, e acabou Acabou, velho Caraca, mano Mano, realmente Esse cefador ninja É muito bom, cara Caraca, qual que é o nome dele, velho? Nem tem nome Ranzo Rissori É o nome que aparece Mano, é o seguinte Mas vamos voltar rapidão Porque eu preciso desbloquear A próxima skin Porque no próximo vídeo Eu vou jogar com a próxima skin Então bora desbloquear Tô de volta Porque eu preciso desbloquear A próxima skin Que é um dos meus objetivos Então eu preciso coletar Mais 20 estrelas ninja Parece que é pouco Mas é bastante, cara Então já vamos vir atrás Dos primeiros lugares Que kill, hein? Vamos eliminar o primeiro lugar Cadê ele? Dá pra cá E aí, primeiro lugar? Morreu E aí, você? Morreu Eliminei a cobra ninja antiga? E aí, você? Morreu Mano, será que vai ser o meu recorde de velocidade Chegar a mil pontos? Cheguei Quantos segundos será que deu? Mano, eu cheguei muito rápido a mil pontos Morreu E aí, eu vou ver E aí E aí E aí E aí Última estrelinha, foi lá, Cobra Purdy Shinobi desbloqueada, velho. Bora bater e vamos jogar só pra mostrar a próxima skin. Então essa daqui é a nova Minhoca Ninja, cara. O gatão roxo ninja, muito maneirão. Então se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca Ninja. Minhoca Ninja é a nossa palavra secreta. Então bora finalizar o vídeo eliminando a primeiro lugar. Será que errei a mira? Elimina a primeiro lugar, pega toda a maçadela. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Elimina a primeira. Mano, cheguei a primeiro lugar. Muito obrigado por me assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!